Olá, Cassiano Bittencourt pelo Bema, aqui para explicar o processo de follow-on da Via. Sei que a galera está ansiosa, então não vai ter muita ediçãozinha nem nada. Vai ser meio corrido aqui, porque tive que encaixar isso aqui no meio do dia. Dada a largada, então, para o processo de follow-on da Via, o follow-on busca captar aproximadamente um bilhão de reais nesse primeiro momento, com preferência aos acionistas, que não terão possibilidade de negociar esse direito de preferência na Bolsa. Então, a gente tem direito a fazer a proposta e fechar o follow-on como um todo, primariamente, mas isso aí não vai ser um título que fica ali na Bolsa, no nosso portfólio, para poder ser negociado como, por exemplo, direito de subscrição. Então, a gente tem o primeiro mando ali de poder participar disso aqui, o que garante para a gente não diluição, caso seja a intenção de participar do processo de follow-on. Com possibilidade de aumento da posição em aproximadamente 49%. Então, quem tem 100 ações pode aumentar em mais 49%, tendo um bônus de subscrição atrelado a essa oferta, o que significa dizer que para cada 5 ações compradas pelo processo de follow-on, eu ganho 4 bônus de subscrição. Bônus de subscrição nada mais é do que um direito que fica no meu portfólio, podendo ser negociado depois, que me garante o direito de comprar a ação pelo preço do strike nesse título. Esse preço do strike, o preço da conversão daquele título em ação injetando dinheiro, vai ser definido junto ao follow-on pelo processo de book building que eu vou comentar daqui a pouco aqui. Esse direito, como dito, relembro, vai poder ser negociado na bolsa. Aquilo ali em geral tem um valor calculado por Black & Scholes, que calcula a opção de compra. Tem aí um prazo de execução de até 12 meses que poderá ser feito em janelas, muito parecido, janelas de abertura para a execução, muito parecido com o que aconteceu com a Minerva. Toda vez que tem uma abertura de uma janela daquela, eu posso pegar dinheiro, transformar aquilo em ação pelo preço do strike. Então, se a ação sobe, só para chutar, se a ação sobe a R$4,00 e o preço do strike foi R$1,17, R$1,20, eu consigo, mesmo a ação aumentando a mercado a R$4,00, comprar aquela ação por R$1,17, R$1,20, o preço que tiver no strike e for definido pelo processo de book building. Isso daí era justamente aquela BIF11 que a gente teve em carteira há tempos atrás, tem inúmeras explicações daquilo, tem um valor a mercado, é algo aí, é um bônus, é como se fosse um desconto, um presente dado para a galera que decidir comprar a ideia de aumento de capital da operação. O processo de adesão se dará muito como um IPO, muito como uma abertura de capital. Então, junto à corretora, a gente faz o pedido de até 49% da posição que a gente tem em ações na via até o dia 12 de setembro. Então, tem que ficar ligado no prazo. Eu vou fazer o meu amanhã com parâmetros como quantidade desejada e preço máximo aceitável para pagar. Eu vou deixar o meu preço máximo aberto, de modo a aceitar o preço que for definido pelo processo de book building. Essas demandas passam por um processo de book building, que nada mais é do que a gente joga todas as demandas lá, vê quantas pessoas demandaram, faz a matemática de qual é o preço ajustado que a operação aceita por aquela quantidade demandada, aquilo ali define um preço que vai ser feito do follow-on e aquele preço vale para todos os envolvidos. Então, se for definido um preço de R$1,50, R$1,20, R$1,10, R$1,05, aquele preço vale para todo mundo que decidiu entrar o mesmo preço. Então, se aplica a todos os demandantes de forma igual. O processo de requisitar, de demandar participar do follow-on muda de corretora para corretora, então é necessário ver com a sua corretora e entrar em contato com ela e ver onde é que vai ser feito e tal. Amanhã, imagino que na área de IPO, aumento de capital, subscrição, já deve ter alguma coisa ali do follow-on da via. Sobre a viabilização para cada acionista no que tange caixa, eu sei que tem gente que tem caixa, tem gente que está apertado, tendo interesse em participar, se o caixa já está na conta, não tem nada a fazer. Fazer a requisição, deixar o caixa na conta e esperar a corretora pegar no dia da execução desse processo. Há os que precisam fazer caixa, a gente tem vários ativos no portfólio com a ponta mais barata, lucrando forte. Caso de OceanPact, no meu caso, pelo menos, Moble, caso de Banco do Brasil, vários e vários ativos, certo? Faria a realização dispersa em alguma dessas pontas mais baratas, tem vídeo no canal explicando o que é a ponta mais barata, faria a realização dispersa nessas pontas mais baratas, de modo a não afetar especificamente o posicionamento em um dos ativos especificamente, certo? De modo a fazer um corte de cabelo ali em vários ativos e liberar o caixa para poder participar dessa oferta, sem afetar justamente o posicionamento agressivamente em nenhum dos ativos em questão. Sobre a necessidade de futuros follow-ons, que a galera está falando bastante aí, né? A gente vê nas análises, tanto de via do segundo trimestre, quanto de Magazine Luiza, agora nesse segundo trimestre, que teve um comparativo, que a operação da via, mesmo em momento pressionado, por cenário econômico brasileiro, ou política monetária mais apertada, e por aí vai, entrega operação com margens saudáveis no que tange varejo. Dependendo do número que você quiser pegar ali, a gente tem margem de 6,3% no EBITDA, ou 10% se eu tirar os não recorrentes. Entregando justamente uma operação que a operação em si, a operação da via, não é propriamente uma questão. O plano de consolidação do crescimento, que é algo descrito no segundo trimestre, a parte de redução de loja, demissão de funcionário, redução do estoque, deve auxiliar ainda mais na melhoria dessa qualidade operacional, que torna a questão não o operacional, certo? Ela opera bem. A questão incômoda é justamente a estrutura de capital, certo? Alavancagem, endividamento versus caixa, custo de carregamento da dívida e por aí vai, que é remediada em grande parte nessa operação de follow-on, injetando um bilhão de reais no caixa, com o adendo de redução de estoque, que eles devem liberar mais capital de giro, o que é mais caixa para justamente poder aliviar a estrutura de capital e outros pontos do plano ali que também devem aliviar a estrutura de capital como um todo. Isso daí tudo descrito na análise do segundo trimestre, tá? E os bônus de subscrição, com a possibilidade de execução futura em até 12 meses, se a gente tiver o bônus de subscrição com strike em 1,10 e o preço estiver acima daquilo, não tem por que a pessoa deixar aquilo virar pó, de modo que a pessoa tem interesse em ou liquidar, vender, ou quem for o detentor daquele título tem interesse em botar o dinheiro para dentro. Por quê? Porque se eu tenho o strike em 1,10 e o preço em 1,20, eu tenho pelo menos 10 centavos de ganho cada execução dessa que eu faço, certo? Por conseguinte, aquilo dali deve gerar mais dinheiro jogado para dentro. Foi assim com Minerva, e se você acompanhar o processo das análises da Minerva, você vê que de tempo em tempo a gente tinha uma injeção de capital da galera executando a BIF11, o que me faz ver a inexistência de novas necessidades, de novos follow-on. Então eu não vejo essa coisa que estão falando, vai jogar dinheiro, vai ter que fazer de novo, vai jogar dinheiro, vai ter que fazer de novo. Por quê? Porque operacionalmente a empresa roda bem. A questão roda bem no momento pressionado, sim, mas roda bem, consegue entregar a EBITDA positiva à empresa, a operação de varejo roda bem. O banco é muito forte, por aí vai. A grande questão é a estrutura de capital, que está um pouco pesada para a gente, isso daí é justamente o que o follow-on visa remediar de forma mais agressiva. Então acabando com essa falácia propagada de que vai ter que fazer um follow-on atrás do outro, que esse é o primeiro de muitos. Sobre a dinâmica dos que estão vendidos, quanto maior a adesão dos acionistas nesse follow-on, dado que a gente tem a preferência, se a gente quisesse todo mundo aderir, por exemplo, não vai ter follow-on para ninguém que estiver de fora, menor será a possibilidade para quem está vendido de fechar as posições vendidas em via pelo processo de follow-on. Uma vez que a gente tem a preferência na oferta, como comentado. O que coloca o fechamento dessas posições vendidas, que nada mais é do que ter que ir a mercado comprar para fechar a venda descoberto, a serem feitas a mercado. Se todo atítulo de compreensão, se todos os comprados em via tomarem a preferência e fizerem o aumento do capital, não sendo diluídos e por aí vai, o que sobra para fechar a posição vendida, que está bem grande e bem forte, é ir a mercado comprar essa posição. O que para a gente é obviamente positivo, uma vez que é uma demanda compradora que joga o preço para cima. Um aumento consideravelmente da demanda compradora. Sobre a minha posição, para fechar aqui, eu vou fazer a demanda dos 49%, com preço aberto, como comentado antes, aceitando o preço que vier do processo de bookbuilding. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, amor, beijo com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa, opera como meta detalhe. Um grande beijo a todo mundo e vida que segue. Vamos ver, está corrido de hoje. Valeu, galera, beijão!